Música Não sou bem recebidas, entendeu? Tu conversar junto comigo também enquanto eu tô aqui presente, esperando falando A não ser no MC, ou então na votação, entendeu? Já tá mandando mal, se ligou a troca? Vamos pegar a visãozinha mano, só tem nós Vou repetir isso no fã, ajudar, entendeu? Não atrapalha, só você retira lá, a lanchonete ainda tá aberta Dá pra tu conversar lá na lanchonete, entendeu? Não tá mais chovendo, os banquinhos devem estar meio molhados, meio cedo Dá pra tu sentar no banquinho, só não dá pra ficar aqui conversando, entendeu? Rapaziadinha da conversa, até os MC que tá na próxima fase aí Que não tá pegando a visão do bagulho Tá vivo alto Se ligou? Valeu? Esse é o Pix, que começa o esquema Marcelinho começa, levanta a mão que a energia é contagível Pega Marcelinho Que o bagulho só tem nós Só tem nós, entendeu? Mais de dez Aí eu escuto cinco, cinco padres gritando Levanta a mão família, levanta a mão A União faz a força, meu filho Vamos embora Vamos representar Tô gritando calma Tô gravando Família Família Vamos fazer valeu a pena Am visualize Wow Wow Yeah, yeah yeah Ooh Se não perder nada pro rap você nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer 1977 Pra quem não quis derrimar pode sentar no banquinho Mas um preto como eu é difícil um empréstimo no banco Porque eu faço sozinho, mas eu não presto, eu faço certo E a minha rima é abstrato e é concreto Sei que é um empréstimo do Marcelinho Mas se quiser uma pante, você deixa que eu te empresto Mas de noite eu procuro, sou obscuro Da escuridão, você sabe que eu vi escuro Quero uma pante, eu posso te emprestar Depois de seis meses ela vai vir com todos os juros E se devolve, você me paga Porque a minha adaga foi corteio, foi seu bucho Mas se você quer sorrisinho, eu não tenho Porque a minha rima é lisa, mas é chupro A sua aleatoriedade foi impressionante Porque você se atacou e depois respondeu Ninguém entendeu o que você falou, você nem pensou Seu espírito nem se correspondeu Você falou que é difícil e empréstimo pra você Meu mano, com rima eu vou te matar Quando eu faço um cristalho eu passo tudo em débito Não passe crédito, que eu não gosto de ninguém me cobrar Por isso que eu rimo, eu sou coeso Minha arte não tem preço porque ela tem valor E quando você rima você não raciocina Porque no pensamento você é o próprio opositor Falou que vai meter uma faca no meu bucho Eu tenho bala no cartucho e minhas rimas são meu hino Eu não tenho medo de faca, pois nós se destaca com um facão igual nós destino Igual nós destino aí, eu tô vendo Você disse que o Marcelinho ninguém tava entendendo Você não gosta quando alguém vem cobrar Você não gosta porque no fim de tudo você que tava devendo E você não sabe fazer Pra quem tá reclamando da minha levada Débito, crédito, orpito Sua derrota é tédio porque ela tá programada Por isso que eu te mato meu parceiro Enquanto eu sigo desenvolvendo Você tem um valor pra fazer que é programado Mas como gastou dinheiro você vai sair devendo Irmão, eu te mato na batalha Por isso que minha rima é tudo que eu garanto O meu dinheiro eu guardo em casa Porque eu sou milionário e não confio no banco Não confio no banco Mas de qualquer forma eu faço a minha improvisação Eu também não confio no banco de fomigos Dinheiro na bolsa ou debaixo do colchão Que eu guardei Junto com um aprende que o meu avô que fazia no passado Não tô devendo uma para você É seu pagamento que já tava atrasado Você disse que guarda o seu dinheiro embaixo do colchão Por isso que eu concordo com a sua atitude Tua rima não me dá desgosto Eu não gosto do imposto Porque o imposto não me traz saúde Irmão, agora eu te mato Por isso que a realidade é o que me faz feliz Eu conheço muito meus meus antepassados Eu já sei há muito tempo que eu paguei esse país Você já pagou tudo que passou De qualquer forma você pagou a vista Todos os antepassados pagaram todo o preço Mas eu tenho o meu adereço Pra hoje eu poder virar um artista Você disse de conto ou de imposto Mas o seu imposto foi pobre com a sua rima É que você não pagou o meu IPVA E eu tô com o carro e hoje eu vou passar por cima Nossa, que rima não, pai Eu nunca escutei Você tá errando na direção Até porque pra o MC ser criativo Ele tem que ter o livro e que as palavras tem que ter habilitação Diferente de você que nem é habilitado Que não tem pensamento, nem é um cara preparado Assiste o vídeo e depois veio pra batalha A síndrome da nova geração ser decorado Obrigado, 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 obrigado Barulho só pra que achou que foi Marcelinho Barulho só pra que achou que foi Vinícius Zene Obrigado Jurásio de 3, 2, 1 Vinícius Zene 1 a 0 Dá pra 4 a 3 de mim Incorpora, sei lá Faz um macete Rando cá, me rá, me rá Como? Famos? Como? Ei, vai programa, qual vai já quanto a gente a fait P Tirla? É, Braulho assista P senta quelqu'il prêt É, Braulho assista É, Eduardo 4 criamentos Obrigado É,jasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasoasaasasatrasasasasasiadasadasasasoasas Bangladesh Wham pencil, prévala Dai, gauleu Já tem duas opções, só você vai escolher Vai morrer ou vai matar ou vai morrer Já tem duas opções, só você escolhe errar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Mata ele, cara Mata ele, cara Põe seu cara Hoje eu te mato, pois minha rimação é incrível No ponto de vista do alto do cume Eu vejo que a vida é sensível Hoje eu te mato, pois de lá vou te jogar Ou você para no chão ou vai aprender a voar Rapaz, sua rima é sem contexto Você no teu pretexto Hoje eu acerto o seu endereço A sua morte, a sua cabeça na minha estante Vai ficar de lembrança, vai servir de adereço Servir de adereço, mas tem criatividade Reclamou no primeiro e agora tem a londelidade Você que não conseguiu fazer nada foi aleatório Mas de qualquer forma eu tô botando o purgatório Você disse que batalha é o que? É só o macete? Vai me jogar batalhas? Bang, jump, senta pacete E eu joguei pra poder aprender É a adrenalina que no meu sangue vai correr Você tá cometendo uma grande falha Porque quem falou de macete não foi eu Foi o apresentador negralha Então você não é qualificado Faz igual malandrinho Sabado, altado e forma o três do lado Você tá travando então? Esse é o problema Vou fazer com o malandrinho Vou fazer valer a pena Pra... Não falha! Quem falou foi o negralha Mas ele faz falta a batalha Mas é ele que tá batalhando com você Esse é o perigo da linha Se tu quer batalhar com o negralha Desafia ele lá na Rocinha Vai fazer igual o malandrinho Eu sou verdadeiro Vai perder a batalha E samba lá no Salgueiro Salgueiro e Rocinha Que sequela De qualquer forma Pra ele eu sou a Cinderela Eu vou matar E vou matar a capela Desafio o negralha na Rocinha Eu nunca vi sua cara na favela Não tô brincando Da Rocinha eu sou o primeiro MC Que é campeão pernambucano E eu sou o cara que colei lá E fui campeão E quando eu colei lá Eu não te vi na edição Não te vi na edição Que eu já ganhei Rocinha Você foi o primeiro que eu lembro cano Que é uma figurinha Pra ficar feliz e afoico Aí todo mundo parabeniza E te dá um biscoito Muito, muito, muito barulho Dessa batalha Uma mancada Mais de dez só cinco gritou Barulho dessa batalha Mais ali não tá vendo Mas e aí Vindo pra um grita pro outro Direito que começou Barulho só pra quem achou Que foi Vinícius N Dois Dois Direito Chapa quente Terceiro round Troca Levanta a mão que a energia Contagia Vem meus aliados Até tudo ao vivo Tá em casa Vai Já foi buscar a larica Agora levanta a mão Vem Levanta a mão família 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 Os Mas já não é sobre derrota, é sobre vitória e com prêmios eu fico feliz Cê falou que eu quero um prêmio, não quero um prêmio porque eu tô rodando o país Cê não me viu na favela imbecil e hoje eu sei que tua casa caiu Faz tanto tempo que eu tô caminhando que eu conheço todos os lugares do Brasil Todo lugar do Brasil, puta que faiu, mas quem é isso mais destrozo Lembra do primeiro round, rodando o Brasil, teve um dos outros Isso, tá na hora de pagar, foi só rima, se perdeu Cê disse que é o primeiro a ganhar rocinha e hoje assiste o primeiro coliseu Ah, mas você não vai ganhar, você vai perder, isso é prepotência Porque sua confiança na sua mente e exatamente essa é sua ausência Cê falou que eu tô devendo, mas eu tô cumprindo o meu papel Pois tem dia que eu passo fome, mas em Pernambuco eu pago aluguel Cê paga aluguel e eu vim te cobrar, mas agora é intriga Voltando ao primeiro round, cê vai cobrar eu puro sua barriga Igual o seu barriga, mas agora pra mim cê gravudo Se você não paga aluguel, cê madruga, cê toma cascudo Ele fica voltando pro primeiro round pra poder completar a prova que decora Porque você não consegue no terceiro round criar uma rima agora Vai furar minha barriga, parceiro, por isso que minha rima é seguida Eu continuo o seu madruga, fujo de todas as dívidas em vida Fujo de todas as dívidas e é por isso que eu fico puto Cê vai me ganhar, não, cê vai nadar, nadar e vai morrer em Alcafugo Com qualquer forma, cê vai morrer E agora essa é a minha ideia, matei um Pernambucanos Eu até passo no seu estado pra poder tirar uma série Claro que não, meu parceiro Eu vou morrer na praia bem cansado, descansando Usando a minha mente, sentado, fumando, baseado Bebendo um drink e rimando Pois quando eu trabalho, eu mostro que o meu futuro não é precário Bem que um avidente me disse que eu ia morrer deitado igual empresário Cê vai morrer igual empresário E agora isso aqui é uma pista Vai morrer igualzinho empresário Vai morrer igual o Ayque Batista Cê tá bom, é que eu faço E é por isso que eu tenho o canelo E Ayque Batista, essa batalha nem apoia mais só um atropelo Céu de Arague! Muito, muito bom! Muito, muito bom! Muito, muito bom! E aí se trapa, bagulho do outro, gritou pra onde grita pro outro Direito de quem começou Barulho só pra quem achou que foi Vinicius Zeny! Cê não te mereceu ninguém, bate palma, papai Marquidade! Marquidade no babu! Tá bom! Barulho só pra quem achou que foi Marcelin! Uou! É, eu sou um chatão, hein? Vou falar pro jurado Jurado em 3, 2, 1 Cê não te mereceu ninguém Marcelin pra próxima Salve o papai, Vinicius Zeny! E aí Inscreva-se... Obrigado.